Música Mas Jesus entrou no meu deserto, no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração, eu era magro que dava dó, que dava dó Meu palito alistrado, era de uma listra só, de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto, no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração Sem Jesus Cristo é impossível, se viver neste mundão, até parece que as pessoas, estão morando no sertão É faca com faca, é bala com bala Detalhe agora de canhões Até parece que as pessoas...